. 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 E aí e aí o acertou eu vou ser retardado por acaso e o pai tá ali Se eu pegar uma faca, eu dou meu cu pra tu, vai Como é? Se eu pegar uma faca, eu dou meu cu pra tu Ai, que delícia Ativei aqui, ativei, ativei Ativei, ativei Ativei Ativei, ativei Ai, ai, meu Deus Eu quero um cu, eu quero um cu, velho Eu vou comer teu cu Caralho, eu sou muito duro Não, nada a ver, irmão E aí Não vi Ah, porra Eu sei, eu sei Ganada Vai, ruxa, ruxa Ruxa, vai, ruxa Ruxa, vem ruxa Vem ruxa, vem ruxa, porra Vem ruxa, vem ruxa Vem ruxa, uhu Tem ruxa no rago nessa porra Eita Quer ver o maluco voltar? Caralho, moleque, legal Jorginho, me presta doze Pra mim fazer um barulho Vou matar esse maconha Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda Vai, vai dar merda, vai Vai dar merda, vai dar merda Uma hora depois Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai Vai dar merda, vai Olha o bondo, olha o bondo Já morri Meu Deus, meu Deus Você é gato, como é que você ganhou, hein? Vamos ver a cama, velho O pior time do mundo O cara, 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 o cara O que iria surgir? Isolados, isolados. Ainda a inaugurar, a inaugurar o que? Vai, vai na frente. Caralho, não. Atirei na cabeça ali, velho. Tenho certeza. Ei, caralho. Trava não, viado. Meu Deus. Meu Deus, mano. Esse é o tal do Mula. Que não apareceu ainda esse cara. Peraí. Cara, ele deve ter enjoado, hein? Fica uma vida da hora. Ele tá falando, né? Ai. Não, não. Caralho, moleque. Estragou o velório. Só o velório, mano? Ah, morri na faca. Arrubado do meu inscrito aí. Vagabundo. Eu sou do lado aqui, ó. Olha a cara desse mal. Cara de nóia da porra dele. Olha pra mim, olha pra mim. Olha aí, velho. Subiu? Olha aqui, GH. Olha o olho dele, velho. E a minha cara? E a minha cara? Cadê? Cadê? Suja o meu pavô de gogô. Alguém planta agora, alguém planta agora. Bora planta lá. Planta lá comigo. Surpresa. Porra doada do caralho. Ih! Caralho! Caralho! Caralho!